Os símbolos como o esquadro e o compasso, a pedra bruta e a pedra polida e muitos outros são ferramentas para transmitir ensinamentos. Esses símbolos carregam significados profundos e são usados para ilustrar lições morais e princípios éticos. A interpretação e reflexão sobre estes símbolos são cruciais para o desenvolvimento espiritual e moral dos maçons. A fraternidade é o coração pulsante da maçonaria. Ela promove um forte sentimento de irmandade e camaradagem entre seus membros, independente de sua origem, crença ou status social. Este vínculo fraterno é baseado no respeito mútuo, no apoio e na solidariedade. Os maçons são encorajados a se ajudarem e a estenderem essa mão de fraternidade para a sociedade em geral. Os rituais maçônicos são uma característica distintiva da maçonaria. São cerimônias simbólicas que marcam a jornada de um membro dentro da organização, desde a iniciação até os graus mais elevados. Esses rituais são carregados de simbolismo e ensinamentos, servindo como um meio para transmitir os princípios maçônicos de uma maneira que ressoa num nível mais profundo. A maçonaria aceita membros de todas as religiões, reforçando a ideia de que a crença em um ser supremo é que une ao invés de dividir. Este princípio de inclusão religiosa assegura que a maçonaria permaneça uma instituição aberta e acolhedora para pessoas de diversas crenças. Além disso, o respeito pelas leis e a constituição do país de cada membro é um princípio fundamental. Os maçons são instruídos a serem cidadãos leais e responsáveis. respeitando as leis e contribuindo positivamente para a sociedade. Em resumo, a maçonaria é um mosaico de filosofia, filantropia, progressismo, sigilo, simbolismo, fraternidade e rituais. Cada aspecto é crucial para compreender a totalidade e a riqueza dessa fraternidade secular. A maçonaria não é apenas uma instituição, é um modo de vida, oferecendo aos seus membros a oportunidade de crescimento pessoal, moral e espiritual, ao mesmo tempo contribuindo para um mundo melhor. Ser maçom significa embarcar em uma jornada de muito aperfeiçoamento e comprometimento com valores éticos e morais elevados. Os maçons são encorajados a buscar sabedoria, compreensão e iluminação, não apenas para contribuir para o seu próprio desenvolvimento, mas também para contribuir positivamente para a sociedade e a humanidade. Dentro da maçonaria, existem diversas formas de administração e estruturas organizacionais, cada uma com suas características e governança únicas. Os orientes são as federações ou confederações de, no mínimo, três lojas maçônicas. Diferente das grandes lojas, essas três lojas não precisam trabalhar no mesmo rito, termo exigido pelas grandes lojas. No entanto, a maçonaria, seja qual for a denominação ou titularidade que se venham dar, é por sua natureza universal e antidogmática. Os soberanos santuários dos ritos egípcios representam uma forma de administração única na maçonaria. Eles se diferenciam das grandes lojas e dos grandes orientes por sua estrutura de governo distinta, que está integrada a um sistema mais amplo, abrangendo uma variedade de ordens iniciáticas. Essa estrutura maior funciona como um guarda-chuva, que engloba várias ordens, como o martinismo, a Ordem da Rosa e da Cruz, a Fraternidade da Luz, a Ordem dos Elos Coen e a Golden Dawn, entre outras. Esta integração proporciona aos membros do soberano santuário de um rico conjunto de tradições espirituais e esotéricas para explorar. Eu faço parte de um soberano santuário dos ritos egípcios, onde desempenho atualmente o cargo de gramestra, além de ser grau 95 do rito de Memphis-Misraim. Também sou iniciada e dirijo os trabalhos de diversas ordens iniciáticas. Aqui, realmente as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. A inclusão de várias ordens e tradições sobre o guarda-chuva do soberano santuário dos ritos egípcios demonstra a capacidade da maçonaria de abraçar uma ampla gama de tradições espirituais e esotéricas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.